Então, muito bom dia, boa noite deste lado, eu estou com uma diferença horária de menos 8 horas em relação a Lisboa, portanto aqui é meia-noite, por isso é que eu disse boa noite, aí são 8 de manhã, julgo eu. E já percebi que há pessoas em direto, antes de mais quero perguntar se está tudo bem com som, imagem, antes procedentes de prosseguir com a emissão de hoje. E quero recordar que o programa de hoje, perdão, estou quase sem voz, acordo do dinheiro do dia 23 de setembro do ano de graça de 2019. Como eu disse, muito boa noite, muito bom dia Lisboa e como já percebeu, não vou faltar compromissos, que é ter este programa sempre, todos os dias, disponível para vocês. Como eu alertei na sexta-feira, viajei para este lado, para o lado oeste, onde é mais cedo do que aí, no entanto, vou tentar assegurar isto todos os dias, às 8 da manhã, ou seja, à meia-noite daqui, e daqui a uns dias, quando estiver em Los Angeles, ainda vai ser mais cedo. Mas, provavelmente haverá um dia ou outro em que irei fazer o programa um bocado mais tarde, precisamente para poder fugir a esta atmosfera de meia-noite e de luz interior. Bom, vamos lá à agenda 2, já temos quase 80 pessoas em direto. O que é que eu tenho para seguir hoje? Olha, várias coisas. Em primeiro lugar, as eleições na Madeira. Ah, peço desculpa, acabei de chegar há bocadinho, mal entrei num hotel, comecei a parar a cor do dinheiro, nem sequer a barba está feita. Bom, vamos lá então à agenda, período de ordem do dia, para falar do tema do dia, que são as eleições na Madeira. Eleições na Madeira que soaram pela primeira vez em 44 anos, salvo erro, o PSD perde a maioria absoluta. Mas é curioso, porque o PSD cai, o CDS cai, o PS tem um crescimento brutal e, no entanto, o PS ficou de 4 pontos percentuais do PSD e, no entanto, a direita parece satisfeitíssima com isto, porque vai conseguir fazer maioria absoluta. Que o PS teve 21 deputados, o CDS 3 deputados e, pela primeira vez, iremos ter, com muita probabilidade, uma coligação à direita na Madeira. O curioso disto tudo é que quem perdeu, que foi o Partido Socialista, também sai disto com alguma felicidade. E porquê? Porque tem o maior crescimento sempre e, durante algumas horas, chegou a sonhar com a ideia de fazer uma geringonça na Madeira. Qual é que foi a ousar? É que até aqui em Las Vegas se ouviu o som da evaporação da votação que o Bloco de esquerda costumava ter na Madeira. E, portanto, o Bloco perdeu o deputado, aliás, deixe-me lá ir aqui à minha cábula que é para não falhar nada destas contas. Então, isto é assim, o PSD tem 21 deputados, o CDS 3, o PS 19, o Juntos pelo Povo 3 também cai, a CDU também cai, perde um deputado e fica com um, e o Bloco de esquerda evaporou-se. Bom, não falar daqueles partidos de pequenos direitos, é que, entretanto, também se candidatar às eleições. Bom, o que é que se tira disto tudo? Primeiro ponto, a confirmação de que este crescimento do Partido Socialista é um crescimento a nível nacional, não é? Ou seja, já tinha acontecido no continente e vai votar a notar-se no continente no dia 6, mas sobre isso já lá vamos. Mas é a primeira vez que o PS alcança uma votação tão elevada na Madeira. Isto tem a ver com a figura da pessoa que ficou à frente das listas do Partido Socialista, provavelmente, Paulo Cafofo, mas também tem a ver sobretudo com esta dinâmica nacional que o PS criou e que se começa a anotar de ganhar em várias frentes. O que é que é de realçar aqui? A derrota clamorosa do Bloco de esquerda, que eu suspeito que vai ter implicações naquilo que é a campanha que o Bloco está a fazer no continente, mas sobre isso já la vamos daqui um bocadinho. O ponto fundamental disto é que o PSD deixa de governar sozinho, neste caso concreto provavelmente vai ter a ajuda do CDS e, portanto, de certa maneira é um fim de um projeto, é o fim de uma ideia, de um ideário, digamos assim, que fazia do PSD a força hegemónica e que é na madeira. Em todo caso, deve dizer-se que face a toda a conjuntura que envolveu este problema e envolveu os últimos anos na madeira, eu acho que o resultado de Miguel Albuquerque é um bom resultado, porque a madeira passou por um processo de ajustamento tal como o continente e porque substituir uma figura histórica como foi Gilberto São Jardim não era fácil. Portanto, apesar de tudo e apesar da queda, eu julgo que o doutor Miguel Albuquerque merece crédito pela forma como conseguiu levar o PSD, apesar de tudo, a esta vitória. Segundo ponto, muitíssimo importante, se nós formos olhar para os resultados da madeira, percebemos que houve uma evolução muito importante a um nível que foi a abstenção caiu e caiu de forma significativa. Nas eleições anteriores tinha sido superior a 50%, desta vez baixou para os 44%, o que não sendo um resultado fantástico, é um resultado bom, que mostra que quando os partidos têm programas que, claros, mostra que quando existe luta política e tensão no eleitorado, as pessoas respondem. Era desejável que esta baixa da abstenção na madeira se transmitisse também ao continente no próximo dia 6 de outubro. Terceiro ponto, começaram as aulas nas universidades e a colocação daqueles estudantes todos, já falámos disso na última semana e meia, mas há aqui um ponto muito importante. Os jornais deram conta, no fim de semana, de 40 mil estudantes que andam à procura de quarto, imagino só, em Lisboa. Isto é um drama, porque não há quartos suficientes, porque precisamente por isso os preços estudantes subiram substancialmente, alguém me dizia há dias que o filho estava a pagar na faculdade por um quarto de quase 500 euros, o que é uma coisa impensável, aqui há uns anos era praticamente a renda de um T1. e a pergunta que fica aqui no meio disto tudo é o seguinte, bom, este problema das residências, da falta de quartos e de falta de sítio onde os estudantes podem ficar, nomeadamente a preços acessíveis, é um problema de que já estamos a falar desde o ano passado. E como você se recorda, na altura, o Governo interveio para dizer que ia resolver o problema, não sei das quantas. Bom, nós continuamos à espera. É que, como o assunto já tem um ano, aliás, o assunto tem mais do que um ano, mas como o assunto foi explotado há um ano e o Governo disse que ia fazer qualquer coisa, teve um ano para fazer e não fez nada. E você perguntará o quê? É muito simples. Se o Governo está tão empenhado em fazer investimento público, pode pegar na miríade de imóveis que tem em Lisboa e transformar aquilo em residências nos oitárias, ou uma coisa parecida. Já foi feita alguma coisa? Zero. No entanto, esta e outras promessas andam para aí a fazer caminho nas eleições legislativas. Ou seja, está a perceber porque é que eu digo que temos que estar muito atentos àquilo que são as promessas que começam a aparecer? Aliás, na semana passada houve mais, como se recordem, e eu vou deixar este assunto para amanhã, porque senão perdemos todo o tempo com isto. Mário Centeno, na semana passada, veio fazer duas promessas. Uma em corte de impostos, a outra para a função pública. Eu acho que nenhuma delas vai ser cumprida, mas sobre isso falaremos amanhã. Bom, quarto ponto. O caso de Tancos parece que vai aquecer na próxima semana. E porquê? Dizia o Sol, no sábado, que o Ministério Público já tem a acusação quase pronta e que este espaço final de investigação deve conhecer a luz do dia nesta semana que nós estamos a passar. Bom, eu não sei se é verdade, mas uma coisa parece-me relevante. Primeiro, o caso já tem muito tempo, já passou bastante tempo. Por aquilo que se sabe, os dados fundamentais estão apurados. Agora fica esta pergunta. O que é que você acha que vai acontecer se o despacho final for preferido esta semana? Como também já percebeu, o assunto vai cair rapidamente nas bocas do mundo, isto é, nas manchetes da comunicação social. E a pergunta fica. Bom, o que é que vai soar para a opinião pública, e provavelmente nos partidos, se o timing desta operação for o desta semana? Eu vou-lhe recordar, estamos a duas semanas das eleições. Bom, eu, se isto se concretizar, viria aqui a criticar, naturalmente, por uma razão muito simples, mas fica já a crítica para a antecipação. É que é com estas coisas que a Justiça depois se descredibiliza. Independentemente de isto dar jeito ou não à oposição, eu não sei se dá, independentemente de ser urgente deduzir a acusação naquele processo, o que também acho que é importante, os timings são críticos. Já na semana passada critiquei aqui uma situação parecida. E, portanto, se o Ministério Público preferiu o despacho na próxima semana, eu temo sinceramente que este assunto vá ser ainda mais politizado do que já está, e desta vez com razão, porque alguém vai começar a perguntar porquê que há duas semanas de eleições se faz talar um caso como este. Bom, ponto seguinte. Ainda a polémica da suspensão da carne de vaca nas cantinas da Universidade de Coimbra. Eu tive várias informações este fim de semana sobre o assunto, a primeira das quais houve um espectador muito atento que colocou aqui uma explicação para aquilo, logo no primeiro dia em que nós comentámos o assunto. E dizia ele que o que isto tinha a ver essencialmente é com a falta do orçamento da Universidade de Coimbra. Aliás, se você for ver o primeiro comentário que foi feito nesta matéria, está lá. Aliás, é um espectador que veio duas vezes aqui à antena colocar essa explicação. Vocês estejam atentos, dizia ele, porque o que está aqui em causa essencialmente é o problema de não haver orçamento para aquilo tudo. Bem, e então, a pergunta é esta. Não valeria a pena o reitor ter admitido que isto era uma das suas preocupações? Ou quis fazer apenas um brilhareto, começar a aparecer na comunicação social como um indivíduo precursor desta questão da redução do consumo de carne e não sei o quê? Isto foi uma estupidez. A segunda informação sobre este assunto que eu tive no fim de semana foi que o reitor terá confidenciado já para pessoas próximas e algumas da sua confiança que está arrependido da forma como fez isto. Parece que não está arrependido da decisão de cortar a carne de vaca. O problema, dizia ele, é que a forma como foi feito não foi a melhor. E a pergunta que eu faço é, só agora que percebeu isso? Bom, como se recorda, na semana passada, quando nós falámos do assunto, uma das críticas que fiz foi precisamente essa. Uma das coisas, uma coisa é dizermos, vamos iniciar um processo de redução do consumo. Outra coisa é suspender por completo. Ainda para mais, porque estas coisas sabem-se todas. E parece que a informação que aquele espectador deu na semana passada, afinal, está mesmo correta. Existe um problema orçamental. E orçamental grave com as onusidades e com as cantinas da onusidade de Coimbra. Bom, primeiro ponto. Da agenda, propriamente dita, o Partido Socialista, as últimas sondagens, nos últimos dias, como sabe, agora há meios de comunicação social que estão a divulgar diariamente as sondagens. E essas sondagens dão o PS a descer e o PSD a subir. Então, o que é que se passou nas últimas semanas? Eu confesso que não estava à espera de uma subida destas do PSD. Mas é bom olhar para este fenómeno, porque parece que não é uma sondagem nem duas. Bom, é claro que não se pode exagerar nisso. Quando se diz que o PSD está a subir, o PSD não tem nenhum disparo na sua votação. Mas você recorda-se que o PSD chegou a aparecer com a percentagem de votação da ordem dos 20%. E agora está próximo dos 23% ou 24%, não sei das quantas. Bom, seja como for, se o PSD estiver entre 20% e 25%, vai ser uma derrota histórica. Nem Santana Lopes com 28%, nem Mota Pinto com 25%, algumas vezes tiveram uma votação como esta. Bom, mas há aqui dois aspectos importantes. O primeiro é, eu acho que o PS está a cometer os de campanha. Já disse aqui, António Costa, que vai na frente e quando as pessoas vão na frente, tal como os clubes de futebol às vezes, a tentação é, deixa-me lá jogar o essencial, sobretudo para não estar a hostilizar nada, nem correr o risco de perder alguma coisa. E isso tem-se notado nos debates em que António Costa tem estado presente. Isso tem feito mal àquilo que é as intenções de voto no PS. E o segundo ponto, parece importante, é que, e não tem sido muito analisado, é que eu suspeito que começamos a estar perante o fenómeno do voto útil. Ou seja, os militantes do PSD e os eleitores tradicionais do PSD, motivados um bocado pela forma mais aguerrida como Rui Rio tem ido aos debates, e isso notou-se nos debates particularmente com António Costa, isto de certa forma galvanizou uma parte do eleitorado do PSD. Este facto, somado aos alertas de que se não forem votar e não votarem no PSD é desperdiço a votos, parece que está a ter o seu efeito. A pergunta que fica por fazer é, bom, este fenómeno vai-se acentuar? Isto vai-se manter? Ou nós vamos ter um António Costa mais agressivo, mais aguerrido, nas próximas duas semanas? Não sei. A verdade é que já sabemos que existe um António Costa eleitoralista, porque ele anda para aí a prometer tudo e mais alguma coisa, inclusive aquilo que nós hoje em dia já sabemos que o Governo não cumpriu, nem sequer vai cumprir. Olha, a saúde, a educação, o investimento público, andam a prometer isto tudo. Eu estou convencido que não vão cumprir nada daquilo, mas suspeito que nos próximos dias nós vamos ter mais deste fenómeno, até para fazer esquecer aquele desastre que foi na semana passada, a demissão do Secretário de Estado. Aliás, a demissão que está a fazer alguma moça é dentro do próprio PS. Ponto seguinte, 1.600 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Em direto de Las Vegas. Segundo ponto, o resultado da Madeira que eu lhe falei há bocadinho foi muito mau para o Bloco de Esquerda e foi particularmente mau para o PCP. Para o PCP porque perdeu um deputado e para o Bloco de Esquerda porque perdeu um único deputado que tinha na Madeira. Aliás, Paulo Cafofo, como sabe, já foi candidato pelo próprio Bloco de Esquerda à Câmara do Funchal. Bom, onde é que isto deixa o Bloco? Nós vamos ter alguma alteração nas próximas semanas? Eu julgo que sim. E provavelmente vamos ter aqui um Bloco mais radical e o PCP também, e mais agressivo. Aliás, isto notou-se das últimas duas semanas, já praticamente, quando Catarina Martins e o Bloco perceberam que a forma como estavam a ser campanha não estava a funcionar. E eu estou curioso para ver a votação de dia 6 que é para perceber se o eleitorado penaliza os partidos que deixam a sua matriz tradicional para depois começarem a inventar coisas como ah, nós temos um programa social-democrata como toda a gente sabe que não existe nenhuma social-democracia naquilo que é o programa do Bloco de Esquerda. Eu, pessoalmente, odeio isto. E acho que o eleitorado não é estúpido e costuma penalizar essas coisas. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer, saberemos isso no dia 6. Mas tenho a certeza de uma coisa, o Bloco vai radicalizar e vai conferir um tom mais agressivo à campanha nas duas semanas que ainda faltam. Terceiro ponto, um dos aspectos fundamentais da conversa de hoje, a TAP. Eu peço desculpa, estou com um problema um bocado complicado na garganta, quase perdi a voz hoje, de maneira que estou a tentar não forçar a voz, precisamente para não correr o risco de ficar sem voz. Terceiro ponto. Quarto ponto, aliás. A TAP teve prejuízos de 120 milhões de euros no primeiro semestre deste ano. Olha, é obra. É obra porque nós estamos num momento de crescimento brutal do transporte aéreo e a TAP confirma isso com um aumento do número de passageiros nos últimos três anos. Nós estamos num momento brutal de crescimento do turismo em Portugal e nós estamos num momento brutal de descidas históricas do preço do combustível. O petróleo é um elemento fundamental naquilo que são os resultados das transportadoras aéreas, está a preços, não digo historicamente baixo, mas baixo. Ora bem, como é que numa conjuntura destas uma empresa como a TAP que supostamente agora tem gestão absolutamente profissional aparece com prejuízos de 120 milhões de euros. Na semana passada, quando o Expresso teve acesso a essa informação e soube que ia divulgar, a TAP correu rapidamente a fazer um comunicado. Bom, esse comunicado não explica muito, mas houve uma coisa que aconteceu de digna de nota. E qual é que foi? O Jornal Eco noticiou que o governo terá confidenciado ao próprio jornal que estava na altura de mudar a equipa de gestão da TAP. Espera aí. Para, 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 para. Então, o Estado, que tem a possibilidade de nomear o chairman na empresa, que reverteu a privatização e ficou com 50%, entregou a gestão executiva de TAP toda aos privados. Já teve dissabores, como se recorda, na primavera, quando se descobriu que a administração tinha dado a alguns quadros superiores bónus elevadíssimos apesar dos prejuízos históricos do ano passado, o governo ficou incomodadíssimo. Chegou, inclusive, a pairar no ar, via ministro Pedro Nuno Santos, a mensagem de que poderia haver demissões na administração da TAP. Não aconteceu. Bom, agora, o governo, não é difícil de perceber quem é que falou ao eco, não é? O governo agora volta a falar na possibilidade de mudar a administração. como? Então, entregaram a administração aos privados durante muito tempo e agora é que acordaram. Primeiro ponto. Segundo ponto. As disposições legais sobre a privatização e o acordo parasocial permitem que o governo venha a falar agora em encontrar outros acionistas para o lugar dos acionistas brasileiros? É disso que estamos a falar. Bom, repare na fantástica leviandade com que se trata esta matéria. Repare, é leviandade. Primeiro ponto. Primeiro, privatizou-se. Entregou-se a maioria de capitales privados. Depois, para satisfazer as ambições e as pressões do Bloco de Esquerda e do PCP, o governo decidiu reverter a privatização. Como na altura explicámos aqui e toda a gente na comunicação social com dois dedos de testa, era uma reversão apenas artificial. Porquê? Porque o Estado ficava com 50%, mas na prática a empresa era gerida por privados. Pergunta. Agora é que o Estado acordou. Então, e o Estado tolerou esta situação mesmo depois da reversão da privatização e agora vem dizer que quer mudar de acionista e quer mudar de gestor? Haja paciência. Já agora, é muito bem feita. Está a perceber porque é que o Estado não se deve meter em negócios? É por esta razão. Eu vou-lhe levar o raciocínio um bocadinho mais longe. O que é que você acha que vai acontecer se a TAP continuar a gerar prejuízos no futuro? Quem é que é chamado a honrar compromissos? O acionista. Quem é o acionista com 50%? É você. A gente pode dizer ao Estado não, é você, sou eu e mais de 10 milhões de portugueses vão-nos pagar impostos para aquela brincadeira. Mas, a TAP tem uma dívida elevadíssima para com a banca. Ora bem, com o Estado com 50% e com prejuízos que se vão somando, essa dívida vai aumentando. Quem é que vai ser responsabilizado por ela? Vou-lá. Já percebeu? Já percebeu porque é que foi tudo uma estupidez? E já percebeu porque é que a ideologia depois esbarra em questões de economia real? Repare, andaram para aqui a vender a treta de que não, o Estado a TAP nas mãos de privados nem pensar. O Estado tem que ter uma participação, tem que controlar a empresa. Dá nisto, dá a perceber? Dá nisto. Isto foi a história dos últimos 47 anos ou 46 anos de envolvimento do Estado português na economia e nas empresas. É desta maneira que acaba. A pena é que estes assuntos não tenham surgido mais cedo porque isto devia afetar o governo nestas eleições, percebe? E mais, o governo ficou chateadíssimo porque esta informação saiu agora precisamente a duas semanas das eleições. Está a ver como é que as coisas se fazem? E já agora uma coisa, já foi olhar para as empresas públicas, nomeadamente transportes, já olhou para a sua instituição de tesouraria e já olhou para o seu capital. Haveremos de falar nisto no outro dia desta semana. Vale a pena pensar no assunto porque alguém anda a falsificar contas públicas, percebe? Bom, quarto ponto, quinto ponto, negócio do momento. mil e oitocentas pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Em direto de Las Vegas. A trabalhar, não é a jogar de casino, a trabalhar, ok? Bom, eu não sei se você te recorda, mas em meados de 2017, a Altice ofereceu 440 milhões de euros pela TVI. Na altura, o negócio chateou muita gente, inclusive o governo. Sim, inclusive o doutor António Costa. O governo passou para a empresa a mensagem de que não queria que se envolvesse na compra da TVI. Miufa. Bom, o que é que se passou passado este ano e meio? A Cofina, dona do meu grupo, do meu jornal, faz uma oferta pela TVI de, ouça bem, 225 milhões de euros e vaporou-se no espaço de um ano e meio um valor que faz a diferença entre 225 milhões, percebe? E os 440 milhões. A pergunta é esta. Sabe como é que isto se chama? Destruição de valor. Já foi ver quem é responsável? Já agora uma coisa. Pergunta. Eu não sei se a TVI teria ficado melhor nas mãos da Altissão ou não. Não é isto que estou a dizer. O que eu estou a dizer é que esta tentativa do Estado se meter em certos negócios corre mal, como se viu, não é? Neste caso concreto, evaporou-se de valor da própria empresa a diferença entre 225 milhões e 400 milhões de euros. Percebe? Já agora vou repetir. Quem é responsável? E já agora como é que se explica uma destruição de valor tão grande? O último ponto desta semana eu tinha ficado comentar na semana passada e não vou comentar nada que já vamos com 25 minutos e portanto já estou a exagerar completamente o meu tempo. Fica para amanhã. Bom, eu recordo-lhe que amanhã vou comentar a história de Mário Centeno e dos benefícios fiscais ou lá como queira chamar e também os benefícios acharmos ação pública. Quero agradecer a sua atenção nomeadamente às 1800 pessoas que estão em direto dizer-lhe que peço desculpa pelo aspecto ainda não dormi são meia-noite aqui meia-noite e 25 desejar-lhes um grande dia e dizer que amanhã às 8 da manhã ou se não der para fazer às 8 da manhã daí hei de fazer mais tarde porque estou com um jet lag de menos 8 horas. Tenha um grande dia e já agora para o final vou-lhe pedir aquilo que peço sempre coloque aí um gosto e faça partida nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum e já agora peço desculpa pela voz razão pelo qual hoje não pude utilizá-la porque estava com o receio de ficar sem voz no meio do programa. Obrigado, com licença e até amanhã às 8. e até amanhã às 8.